Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender! Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site, isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Veja com a gente! E aí Tchau! 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 Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Vem aí, Matemática! Olá, crianças! Tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Matemática. Eu sou a professora Nilceia, da Escola Zaira. E eu sou a professora Célia, da Escola Mário Braga Ramos. Os objetivos da nossa aula de hoje serão os seguintes. Sim! E para isso, nós precisamos relembrar alguns conceitos de aulas anteriores. Vamos lá? Vamos recordar? Então, nós temos ali o cubinho, né? Do material dourado, que representa uma unidade. Temos uma barra, que representa uma dezena ou dez unidades. Temos também a placa, que representa uma centena ou dez dezenas ou cem unidades. E o cubo, que representa uma milhar ou dez centenas ou dez dezenas ou mil unidades. E nós temos também o nosso sistema de numeração decimal, né? Que é representado pelas classes e pelas ordens dos números. Então, para que fique diferente, para que fique gostoso de vocês aprenderem, nós preparamos aqui um material para fazer um jogo, né? Que fique de uma forma divertida. Nós vamos usar um prato dividido em quatro e nele nós precisamos marcar lá a ordem. Lembram? Da unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Aqui, nós fizemos com esse material. Em casa, vocês podem fazer também, dividido em quatro, podem pintar com cores diferentes. Vamos precisar de grãos, né? Nós temos aqui o feijão, mas vocês podem usar a pipoca. Algumas cartelas de número. E também, aquela maquininha dos numerais que a professora já fez em outras aulas. Certo? Todo jogo, a gente precisa de uma regra, não é verdade, professora? Sim. E nós vamos combinar agora o seguinte. Eu vou pegar cinco grãozinhos de feijão e a professora Célia também. Vou pegar mais cinco. Posiciona o prato lá, bem ao meio. Primeiro eu, né, professora? Depois vai a professora Célia. Posiciona bem a mão ao meio e conta lá. Um, dois, três e já. Agora, professora Célia. Muito bem. Um, dois, três e já. Isso. Agora eu quero que vocês observem aqui. Os feijões caíram em partes diferentes. O que que são essas partes? Agora nós vamos usar a nossa maquininha lá. Vejam bem. Pra eu marcar o meu número, eu tenho que começar pela unidade. A minha unidade. Quantos grãozinhos de feijão aqui apareceu na unidade? Vejam lá se vocês conseguem ver aqui comigo. Quantos tem na minha parte amarela da unidade? Isso. Dois feijãozinhos. Eu vou colocar esse número dois na unidade. Certo? Agora, eu vou ver na minha dezena. Quantos feijões eu tenho na minha dezena? Isso. Dois feijões também eu tenho na minha dezena. E na minha centena, quantos eu tenho? Um feijão. Então, eu vou colocar na minha centena o número um. Eu tenho algum na minha unidade de milhar? Não. Então, vai permanecer o número zero. E o da professora Célia? Quantos tem lá, professora Célia? Pois então, vamos ver, né? Aqui, eu tenho na unidade três feijõezinhos. Então, eu vou marcar o número três. Aqui na minha unidade. Certo? Na dezena, eu tenho apenas um feijãozinho. Então, eu tenho, vou marcar uma dezena. Certo? Na centena, eu tenho também um feijãozinho. Então, eu vou marcar mais uma centena. E na unidade de milhar, assim como a professora Nilceia, não tenho, né? Não caiu nenhum grãozinho. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou marcar. Vejam que eu tenho aqui na minha maquininha, três unidades, uma dezena, uma centena e nenhuma unidade de milhar. Certo? Então, eu posso registrar para mim poder comparar. Como é um jogo, então, nós temos que ver quem conseguiu a maior quantidade, né? Do número maior. Então, vejam. A professora Nilceia conseguiu o número cento e vinte e dois. Eu consegui o número cento e treze. Vamos ver agora quem é que conseguiu o número maior. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na minha maquininha. Como será que eu vou comparar os números na nossa maquininha aqui? Quem fez mais e quem fez menos? Quem fez o número maior? Vejam lá. Observem aqui. Como que eu vou comparar? Eu vou ter que olhar na minha ordem. Qual que é a maior ordem que eu tenho aqui? É a unidade de milhar. Quanto eu fiz na unidade de milhar? Zero. E quanto que a professora Célia fez? Zero. Então, quer dizer que até aí nós estamos empatadas. A minha segunda maior ordem é a centena. Eu fiz um e a professora Célia fez um. Ah, continuamos empatadas aí na professora Célia. E agora a segunda, a outra classe. A dezena. Eu fiz dois e a professora Célia fez um. Isso quer dizer, então, que o meu número é maior que o dela. Olhando aqui nessa tabelinha. Eu fiz cento e vinte e dois e a professora Célia fez cento e treze. Então, por enquanto, eu estou na frente com a quantidade dos meus números. Vamos para mais uma jogada? Guarda a sua tabelinha. E a minha. Vamos lá. Agora, eu vou combinar com a professora Célia, que nós vamos pegar dez grãozinhos de feijão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já conseguiu os dez, professora? Sim, já coloquei aqui na minha mão. Novamente, nós vamos colocar a mão no centro do nosso prato e vamos largar os feijões. Cuidado para não erguer muito a mão, senão ele vai espalhar, daí anula a jogada. Certo? Um, dois, três e... Olha bem. Agora é a sua vez, professora. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Já. Muito bem. Vamos ver quanto número eu consegui? Qual é o número que eu consegui? Novamente, lá na minha maquininha de números. Começando pela unidade. Quantas unidades eu consegui? Uma, duas. Então, na unidade eu vou colocar o número dois. Quantos na dezena? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou colocar o número seis. Na centena, eu consegui algum? Não. Então, eu vou deixar o número zero. E na minha unidade de milhar? Um, dois. Então, eu vou marcar aqui. Agora, vamos conferir na maquininha da professora Célia? Vamos ver, então? Então, aqui no meu jogo, eu consegui uma unidade. Então, vamos marcar aqui na maquininha, tá? Dezenas. Uma, duas dezenas. Duas dezenas. Tá. Vamos ver aqui agora, na centena. Uma, duas, três, quatro centenas. Quatro centenas. E na unidade de milhar? Uma, duas, três unidades de milhar. Vamos registrar aqui os nossos números. Professora Nilceia, que número que deu? Dois mil e sessenta e dois. Dois mil e sessenta e dois. Vamos colocar um pontinho aqui. E eu consegui três mil e quatrocentos e vinte e um. Primeiro, comparando lá. Na unidade da minha maior ordem, eu consegui o número dois. E a professora Célia? Consegui o número três. Consegui o número três. Aí, já na unidade de milhar, nessa ordem, nós já vimos que a professora Célia conseguiu um número maior que o meu. Mas, agora, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui na minha maquininha de números. Eu quero que vocês observem qual é o valor que cada número tem aqui na maquininha. Vejam, quanto vale esse meu dois na unidade de milhar? O dois, ele está valendo quanto? Dois mil. Isso mesmo. Aqui na minha centena, eu não tenho nada. Quanto vale o meu seis? Quanto vale o meu seis? Ele vale sessenta. E o dois, a minha unidade, ele vale dois. Por isso que eu tinha o número dois mil e sessenta e dois. Agora, na maquininha da professora Célia. Quanto vale... Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Quanto vale o três, né? Como ele está na unidade de milhar, ele vale três mil, certo? E o quatro, que caiu lá no lugar da centena? Ele vale quatrocentos, né? E o dois, que caiu na dezena, ele vale vinte. E o um, que caiu na unidade, vale um. Formando dessa forma, o número três mil quatrocentos e vinte e um. Viu que fácil? Vamos para mais uma jogada, professora? Vamos, vamos, porque está bem legal. Lembrando que lá na casa de vocês, vocês podem jogar com mais pessoas. Pode usar também o mesmo prato, né, professora? Nós temos dois aqui, mas vocês podem fazer uma vez de cada um a rodada. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho os dez feijõezinhos. Vamos lá. Um, dois, três e... Parou. Sua vez, professora. Muito bem. Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Vamos anotar na nossa maquininha dos números? Sim. Começando pela unidade. Um, dois, três. Na minha unidade, eu tenho três. Na dezena, um, dois, três, quatro. Vou colocar na minha dezena o número quatro. Na centena, somente um. E na unidade de milhar, eu tenho o número dois. Isso mesmo. Eu consegui dois mil cento e quarenta e três. Muito bem, prof. Vamos ver agora lá. Eu tenho duas unidades. Então, vamos contar o número aqui, certo? Na dezena, eu tenho um, dois, três feijõezinhos. Então, eu vou colocar o número três. Na centena, eu tenho um feijãozinho. Tá? Então, eu vou colocar o número um. E na minha unidade de milhar, eu tenho um, dois, três, quatro feijõezinhos. Então, eu vou montar aqui. E ficou... Eu consegui compor o número quatro mil cento e trinta e dois. Lembrando que pra eu ver quem fez o número maior, eu começo pela minha maior ordem. A maior ordem aqui é a unidade de milhar. Qual é a quantidade, qual é o número que eu consegui na unidade de milhar? O número dois. E a professora Célia? O número quatro. Então, novamente, a professora Célia conseguiu um número maior. Sim. Vamos decompor de volta esse número? Lembrando que quando nós montamos ele aqui, nós fizemos a composição desse número. Agora, nós vamos decompor. Então, olhem lá. Qual é o valor real desses números aqui? Do dois... O dois, na unidade de milhar, ele vale dois mil. Certo? O número um, o valor dele real, nesse número, ele vale cem. O número quatro, ele vale quarenta. E o número três, ele vale três unidades. Agora, nós vamos ver o número que a professora Célia conseguiu. Vamos lá, então. Quatro mil cento e trinta e dois. Então, lembrando que, se nós fizermos a decomposição, esse quatro, ele vale quatro mil. Certo? Aqui, este um vale cem, esse três vale trinta e o dois vale dois mesmo, porque são duas unidades. Formando assim, então, o número quatro mil cento e trinta e dois. Certo? Então, nós ainda conseguimos jogar mais uma vez, não é isso, professora? Vamos ver para a gente poder encerrar? Sim, podemos fazer. Bem rapidinho lá. Só para a gente registrar esse número, professora. Certo. Vamos lá. Pode jogar. Um, dois, três e... A professora. Um, dois, três e... Vamos lá. Na unidade. Um, dois. Na dezena. Um, dois, três, quatro, cinco. Na centena. Um, dois, três. E na minha unidade de milhar? Nenhum. Continuo com o zero. E a professora Célia? Quanto conseguiu? Então, trezentos e cinquenta e dois. Muito bem. Vamos lá, então. Na unidade, um. Na dezena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na centena nenhum, permanece o zero. E na unidade de milhar? Um, dois, três. Formando assim o número três mil e sessenta e um. Novamente, comparando, começando pela minha maior ordem dos números que eu tenho na minha máquina, é a unidade de milhar. Eu consegui o zero. E a professora Célia? O três. Então, mais uma vez aí a gente ganhou, né? Isso. A professora Célia conseguiu em todas as rodadas, né? Em quase todas as rodadas, o número maior. Agora é com vocês. Nós vamos pedir para que você acompanhe na tela e consiga montar aí na sua casa o mesmo que a gente fez aqui no jogo. Vamos lá? Observem lá. Eu tenho a placa, eu preciso marcar a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Aí eu vou jogar os feijõezinhos. Olha lá. Observe que caiu ali uma quantidade de feijões. Vejam no quadro agora que a gente vai anotar. Quantas unidades? Contem comigo lá. Um, dois, três, quatro. Quantas dezenas? Um, dois, três. Quantas centenas? Um. E quantos na unidade de milhar? Dois. Isso mesmo. Então, qual é o número que a gente conseguiu? Vamos ver a representação ali? Nós conseguimos dois mil mais o cem, mais o trinta, mais o quatro. Conseguimos dois mil cento e trinta e quatro. Viram que fácil, gente? Uma maneira divertida a gente conseguiu aqui. Uma maneira diferente com jogos. A gente conseguiu mudar essa... Fazer uma maneira diferente de compor e decompor os números. Então, professora Célia, vamos ver então quem que ganhou a nossa brincadeira hoje? Vamos lá. E pra isso, é importante a gente fazer uma tabelinha e fazer os registros dos números que nós conseguimos em cada rodada. Certo? Vamos lá então. Na primeira rodada, a professora Nilceia conseguiu o número cento e vinte e dois. Eu consegui o número cento e três. Então, ela ganhou um ponto. Na segunda rodada, a professora Nilceia conseguiu dois mil e sessenta e dois. Eu consegui três mil quatrocentos e vinte e um. Então, aqui nós empatamos porque eu consegui um ponto. Na terceira rodada, a professora Nilceia conseguiu dois mil cento e quarenta e três. Eu consegui quatro mil cento e trinta e dois. Então, aqui eu fiz mais um ponto. Na quarta e última rodada, a professora Nilceia fez trezentos e cinquenta e dois. Montou o número trezentos e cinquenta e dois. Eu já consegui o número três mil cento e quarenta e dois. Então, se nós formos somar, a professora Nilceia conseguiu um ponto e eu consegui três pontos. Então, nesse jogo, a professora Célia acabou ganhando, né? Mas o importante é que vocês brinquem em casa e consigam construir os números com a maquininha, com os jogos e se divirtam. Porque o mais importante de ganhar é a gente aprender brincando. Isso mesmo, gente. Então, a gente fez de uma maneira diferente, né? Com jogos, registrando com os números, com a maquininha. Pra que vocês, em casa, possam fazer também. Rapaz, assim, jogando, brincando, a gente está aprendendo. Espero que vocês tenham entendido. Hoje eu não ganhei, professora. Mas, uma próxima vez, eu vou ganhar de você. Mas, em casa, vocês vão conseguir lá. Não se esqueçam, gente. Lá no site, na página da secretaria, tem as atividades pra cada ano. Pro primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Que mostram o jogo que a gente fez aqui também, certo? Espero que vocês fiquem bem, continuem em casa, se cuidando. Lembrando agora, assistir todas as aulas, fazer o registro. E, em breve, nós estaremos lá na escola, certo, gente? Um beijão pra vocês. E até a próxima. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Eu já estive aqui, na telinha, trabalhando com vocês. Eu sou a professora Andressa. Trabalho na Escola Municipal Professor Jorge Deschan. E, durante esta semana, vou estar aqui com vocês, alunos do segundo e do terceiro ano. Espero que vocês estejam todos bem. E que aproveitem esta semana. Que brinquem, que se divirtam e que, acima de tudo, aprendam muito. Sem demoras, então, vamos começar a nossa aula. Trabalharemos, durante esta semana, língua portuguesa. Venham comigo! Para iniciar, eu quero começar com um agradecimento. Vocês vão ver aí na telinha a foto da professora Joelma. Ela também trabalha comigo lá na Escola Jorge Deschan. E ela me ajudou nos planejamentos desta semana. A montar as atividades, escolher as brincadeiras. Então, professora Joelma, muito obrigada! Vamos para a nossa aula. Vocês já pegaram o seu material? Quero ver todos com caderno, lápis e borracha na mão. Anotem lá a data de hoje e o seu nome completo. Não esqueçam de utilizar letra maiúscula no nome e no sobrenome. Certo? Enquanto vocês estão escrevendo, eu já vou lhes mostrar os objetivos da nossa aula. Confiram aí na telinha. Identificar antônimos das palavras em textos, observando a diferença de significados das palavras. Vocês vão identificar os antônimos e vão ver a diferença que existe entre eles. Ler, interpretar e compreender o gênero textual conto infantil, reconhecendo a sua função social. Vocês vão poder interpretar a história que eu vou contar para vocês. Ok? Vamos começar então. A nossa aula de hoje vai falar sobre antônimos. Mas, o que são os antônimos? Vocês sabem? Já ouviram lá na escola, na sala de aula? Ainda não? Estão se lembrando? Não conhecem? Pois vão conhecer a partir de agora. Só que para nós falarmos sobre os antônimos, eu quero começar com uma história. E a nossa história está nesse livro aqui. O frio pode ser quente? Quem escreveu esse livro foi a Jandira Mazur. E quem fez as ilustrações, os desenhos, foi a Michelle e a Coca. Aqui dentro está a historinha. Vocês, quando as aulas voltarem, podem procurar na sua escola para ver se a escola tem esse livro. E vocês vão poder ler. Aqui, nós chamamos de capa aqui na frente. E o verso é a contra capa. Sempre traz um pedacinho da história para despertar aquele interesse em ler este livro. Vamos conhecer, então, a história do livro O Frio Pode Ser Quente? Será que pode? Confiram aí na telinha e acompanhem comigo. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. O comprido pode ser curto. E o pouco pode ser muito. E o manso pode ser bravo. E o escuro pode ser claro. E o fino pode ser grosso. E o doce pode ser amargo. E o quente pode ser frio. E o que parece um mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? E em outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha. Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca. Mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo? E sentiu muito frio depois de um banho quente? Não pode se espantar do frio poder queimar. E o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima. Mas do alto de uma montanha, ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas, eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. Dentro dessa complicação, quem tem uma explicação? Dá até para perguntar. Se o amanhã nunca chega. E também para pensar. Hoje, ontem, amanhã, depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? O pouco pode ser muito. O quente pode ser frio. Será que tudo está no meio? E não existe só o bonito ou o feio? O comprido pode ser curto. O fino pode ser redondo. Parece mesmo que no fim, o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também pode ser bom? Curto e comprido, vazio e cheio, bom e ruim, bonito e feio. São os jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Então, crianças, gostaram da história? Se identificaram com algum pedacinho? Uma colher de doce é tão deliciosa, mas parece tão pouquinho. Em compensação, uma colher de remédio, ui, não dá nem para engolir. E quem nunca sentiu muito frio depois de sair de um banho quente? E vocês já queimaram a mão quando tocaram no gelo? Então, o que vocês acham? O frio pode ser quente? Vamos continuar a pensar nessa pergunta. E agora, vamos trabalhar um pouquinho com esse texto. Vamos fazer algumas questões de interpretação. Acompanhem aqui. A história, o quente pode ser frio, de Jandira Mazur, é direcionada para qual público? Em quem será que a Jandira estava pensando quando escreveu essa história? Letra A, nos idosos, no vovô, na vovó. Letra B, no público infantil, nas crianças como vocês. Ou letra C, nos adolescentes, o irmão mais velho, o primo, a prima. Para quem será que a Jandira escreveu? Pensem aí em casa e anotem a resposta no seu caderninho. Já, já vamos conferir. Já escreveram? Vamos conferir então. Acertou quem escolheu a letra B, o público infantil. Quando ela escreveu, estava pensando nas crianças assim como vocês. Não que os adultos e os idosos não possam ler ou ouvir essa história. Todos podemos. Mas quando ela escreveu, estava pensando no público infantil. O que vocês acham aí em casa? Marquem a resposta dessa pergunta também. Conferiram aí em casa? Que opção vocês escolheram? Acertou quem escolheu a letra C, livros de histórias infantis. Próxima questão. Vocês conseguem se lembrar o título da história? O frio pode ser quente? Na letra A. Letra B, o quente pode ser gelado? Ou letra C, o quente pode ser refrescante? Nós vimos agora. Essa está fácil, né? Acertou quem escolheu a letra A. O frio pode ser quente. Vamos prestar atenção agora nas palavrinhas que nós temos em cima da mesa. Nós temos aqui as palavrinhas frio e quente. Observem as duas palavras. Vejam as letras. Vamos pensar no comecinho dessas palavras. Para começar a palavra frio, eu preciso juntar duas consoantes. E para começar a palavra quente, eu uso a letrinha Q, que sempre está acompanhada da letrinha U. Em alguns casos, ela até está sozinha. Nós vamos ver a seguir. Vamos pensar, então, nessas duas famílias silábicas. Vocês vão ver aí na telinha as famílias silábicas. Começando pela família do F e do R. Vocês têm na sala de vocês um cartaz com essas sílabas mais difíceis. Nós chamamos lá de sílabas complexas. Quando vocês têm dificuldade em escrever, vocês vão lá no cartaz, dão uma olhadinha e voltam para escrever corretamente. Essa é uma daquelas sílabas. Quando eu junto, então, as consoantes FR e mais a vogal A, eu vou ter a sílaba FRÁ. E vocês sabem que desenho é esse que está ilustrando a sílaba FRÁ? Vocês conhecem esse personagem? É o Frajola. Muito bem. Quando eu junto as duas consoantes FR mais a vogal E, eu vou ter a sílaba FRÉ. E eu tenho, ilustrando aqui, uma FREIRA. Quando eu junto as letrinhas FR com a vogal I, tenho a sílaba FRÍ. E aqui tem um desenho que eu tenho certeza que vocês adoram, que é o refrigerante. Quando eu juntar as consoantes com a letrinha O, tenho a sílaba FRÓ. Vocês sabem o nome daquela capa de tecido que a gente veste o travesseiro para poder dormir? Sabem? Vocês são muito espertos. É a FRONHA. E quando eu juntar as consoantes com a letrinha U, eu vou ter a sílaba FRU. E o que é que eu tenho desenhado aqui? Muitas frutas. Que delícia! Agora, nós vamos ver a família do Q. Lembrem-se que eu disse que o Q está sempre acompanhadinho já da vogal U. Então, nós vamos ter uma consoante e duas vogais. Quando eu juntar com o A, tenho a sílaba QUÁ. E eu já tenho aqui um número 4, ilustrando essa sílaba. Quando eu junto Q mais U e mais a vogal E, eu tenho a sílaba Q. E aqui nós temos o... QUEIJO. Isso mesmo. Quando eu junto Q, U e mais a vogal I, eu tenho o QUE. Vocês estão reconhecendo aí em casa que fruta é essa? Eu sei que vocês comem ela lá na escola. É o CAQUI. E quando eu juntar o Q com a vogal O, U, perdão, e com a vogal O, eu vou ter a sílaba CO. Aqui eu tenho uma continha de divisão, uma operação de divisão. E o resultado é chamado de COCIENTE. Olha a sílaba CO aqui no começo. Prestaram atenção, então, nas famílias? Gostaram das ilustrações que estavam ali? Eu espero que sim. Mas vamos voltar um pouquinho a falar do Q. Lembram que eu disse que em algumas situações o Q estava sozinho? Aí na telinha de vocês está aparecendo uma marca de água sanitária. E nesse caso, o Q não é acompanhado do U. O fabricante pode dar o nome do jeito que ele quiser, escrever do jeitinho que ele desejar. Por isso que aí a letra Q está sozinha. Certo, pessoal? Mas lá no começo da aula, nós tínhamos uma pergunta. O que são os antônimos? Você já falou tantas coisas, profe? Cadê os antônimos? Prestem atenção na capa do livro que está aparecendo aí na TV. Tem duas palavrinhas grifadas. As duas palavrinhas que estão sobre a nossa mesa. Pensem no significado da palavra frio e no significado da palavra quente. Vocês acham que essas palavrinhas significam a mesma coisa? Isso mesmo! Não! Elas significam coisas diferentes, coisas opostas, têm sentidos contrários. E o antônimo é aquela palavra que tem um sentido contrário à outra palavra. Está aparecendo um exemplo aí para vocês. Quente é o antônimo de frio. Tem o sentido contrário à palavra frio. Então, não esqueçam. Antônimo é aquela palavrinha que tem um sentido contrário à outra palavra. Certo, pessoal? Para ajudar no entendimento, então, do que são os antônimos e de como eles funcionam, vamos relacionar os antônimos que estavam na nossa história? Vocês me ajudam? Acompanhem aqui com a prof, então, e me ajudem a encontrar as palavrinhas contrárias. De um lado, nós temos as palavras que estavam no texto. E do outro lado, vamos completar com os antônimos, as palavrinhas contrárias. Eu já coloquei quente e frio, porque vocês viram lá no exemplo. Lá no texto, ela dizia que o comprido pode ser... O que será? Qual dessas palavrinhas vocês acham que é o oposto de comprido? Curto. Muito bem. O contrário de comprido, curto. Na história, ela dizia que o pouco pode ser... Vocês sabem qual dessas palavrinhas é o contrário de pouco? Muito. Isso mesmo. Muito. Pouco. Muito. E manso. Vocês conhecem essa palavra? Eu tenho um cãozinho que é tão manso, mas o meu vizinho tem um cão que é tão... Uau! Bravo. Isso mesmo. O contrário de manso, bravo. E escuro? Quem aí em casa ainda tem medo de dormir no escuro? Ai, ai, ai. Precisa dormir? Como daí? No claro. Isso mesmo, com as luzes acesas. Então, escuro, o antônimo é claro. E fino? Na história, ela dava um outro sentido para o fino. Eu acho que em casa vocês pensaram em grosso, mas ela usava uma moeda para exemplificar o fino. O fino também pode ser redondo, ela dizia na história. Então, fino, o antônimo redondo. Hum, que hora boa! E o doce? Qual será? O antônimo de doce. Amargo. Vamos completar aqui. E mar? Aquilo que a gente pensa ser um mar pode acabar sendo um rio. E alta? Quando eu olho uma árvore aqui debaixo, ela parece tão alta, mas quando eu olho de cima de um prédio, de uma montanha, ela fica tão... Qual palavrinha daqui vocês consideram? Pequena. Isso mesmo. Palavrinha alta. O sinônimo é pequena. E quando eu digo que algumas coisas são iguais? Tenho alguns brinquedos que são iguais, mas tenho outros que são... diferentes. Isso mesmo. A palavrinha diferente é o antônimo de iguais. E cheio? O meu copo está cheio ou o meu copo está vazio. Vazio é a palavra contrária. É o antônimo de cheio. Essa é fácil. Bonito. Qual contrário será? Feio. Isso mesmo. E agora está ficando fácil. as nossas palavrinhas estão acabando. Qual é o antônimo de bom? Só temos três palavras. Ruim. Isso mesmo. E agora? Qual é o contrário dessa palavrinha? A palavrinha agora. Eu tenho muitas tarefas para fazer agora, mas não tenho tempo. Vou deixar para fazer amanhã ou depois? Depois. É a palavrinha depois. E agora? Só restou a palavra ontem e o antônimo da palavra ontem. Amanhã. Vamos colar a palavrinha amanhã aqui no cartaz. Viram só, então? Relacionamos todas as palavras e os antônimos que tinham lá na história da Gendira. Agora, nós vamos fazer mais uma atividade. Vocês aí em casa também precisam me ajudar. Nós vamos encontrar as palavrinhas, os contrários, as palavrinhas opostas. Aquele que é o antônimo, que significa algo oposto, contrário. Vamos começar aqui. Fora. Eu tenho um gatinho fora do balde. Qual será que é o contrário aqui na mesa? Dentro. Vamos ver. Encaixou. Exatamente, então. O contrário de fora é dentro. E aqui? Temos um rinoceronte. Ele é pesado. Qual será o antônimo de pesado? Vocês conseguem identificar aí em casa? É leve. Uma borboleta é leve. Eu tenho um cãozinho que está todo sujo. Estava brincando. E qual será o contrário de sujo? Ouvi vocês dizerem limpo. Isso mesmo. O contrário de sujo é limpo. Aqui embaixo. Tem uma menininha que está virada de costas. Se ela está de costas, qual será que é o contrário? Vocês já sabem aí em casa? Pela cor, pelo encaixe ou pela palavra? É frente. O contrário de costas, de frente. Se eu estou de costas, não estou de frente. Muito bem. Aqui embaixo temos um presente. E ele está como? Aberto. Qual será o contrário de aberto? Fechado. Temos os dois presentes. Um está aberto, o outro está fechado. Fechado. E aqui? Essa imagem representa o dia. Qual será o contrário do dia? É a noite. Aqui. Encaixamos dia e noite. E agora? Amor. Que lindo esse emoji, né? Com os olhinhos em formato de coração. Qual será o antônimo de amor? O contrário? Ah, é esse que está bravo. o ódio é o contrário do amor. Aqui, nós temos uma menina. E qual será o antônimo oposto de menina? Menino. Vamos formar. E agora? Salgado. Qual será o contrário de salgado? Vocês já sabem aí em casa? É doce. Isso mesmo. E para terminar, nos sobrou embaixo e em cima. Embaixo e em cima. Conseguimos formar mais um parzinho. Encontramos, então, todos os contrários que tínhamos aqui sobre a mesa. Espero que essas duas atividades tenham ajudado e tenham facilitado para que vocês aprendam e entendam o que são os antônimos. Então, a prof trouxe para vocês verem a roleta dos antônimos e vou contar como fazê-la. Eu separei alguns desenhos, algumas palavrinhas e colei aqui. Mas em casa, eu tenho certeza que quase todos vocês têm um brinquedo desse aqui. Qual criança não tem um spinner aí em casa? Vocês nem precisam colar num outro papel. Podem fazer os desenhos, colocar sobre a mesa e simplesmente colocar o spinner aqui. Marca um ladinho, que é onde ele vai sinalizar com uma fita colorida, um pedacinho de tecido e aproveitem para brincar. Aqui, nós temos dez palavrinhas e eu tenho nas fichinhas dez antônimos, dez contrários dessas imagens que estão na roleta. E brincar sozinho é bom, a gente consegue, mas brincar acompanhado é melhor ainda, né? Então, eu vou chamar a Prof. Aldrei para brincar com a gente. Olá, Prof. Tudo bem? Tudo bom, Prof. Andressa? Olá, crianças. A brincar? Claro! Olha que legal! Então, vamos brincar. Eu vou dividir as dez cartinhas, cinco para mim e cinco para a Prof. Aldrei. Uma de cada vez vai girar a roleta. E independente de quem girou a roleta, a pessoa que tiver o antônimo já descarta sobre a mesa. Vence quem conseguir descartar todas as cartinhas primeiro. Vamos começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, Prof. Obrigada. Na sua aula eu comecei. Vou deixar você começar agora. Oba! Gordo. Qual será o antônimo de gordo? Vocês sabem aí em casa? Magro. Muito bem. Vamos lá, para a próxima. Idosa. Qual será o antônimo de idosa? Ih, eu não tenho Prof. Andressa. Criança. Muito bem. Faminto. Acho que eu não tenho Prof. Andressa. Alimentado. Mas essa Prof. vai ganhar todas as palavrinhas? Barulho. Ah, essa eu tenho. Silêncio. Muito bem. Feliz. Qual o contrário de feliz? Triste. Tô ficando triste, Prof. Andressa. Tô vendo que eu vou perder. Não, não fico triste, não. O legal é brincar, É brincar. O que vale é brincar. E lento? Qual o contrário de lento? Rápido. Eu venci. Já consegui descartar todas as minhas cartinhas. E eu fiquei com as minhas quatro cartinhas ainda. Mas achei esse jogo muito legal, Prof. Andressa. Gostei. E fácil de vocês fazerem aí em casa. Espero que vocês joguem e se divirtam, ok? Obrigada, Prof. Obrigada, Prof. Andressa. Tchau, crianças. Espero, crianças, que vocês tenham aproveitado e gostado da nossa aula. Para finalizar, vamos retomar os nossos objetivos e ver se conseguimos alcançá-los. Olhem aí na telinha. Identificar antônimos das palavras em textos, observando a diferença de significado das palavras. Sim, vocês conseguiram, junto comigo, identificar os antônimos e perceber essas diferenças. Ler, interpretar e compreender o gênero textual conto infantil, reconhecendo a sua função social. Nós lemos o texto, vocês puderam acompanhar pela telinha e, a partir da interpretação, vocês conseguiram entendê-lo e reconhecer que ele era direcionado para o público infantil. Eu espero vocês na próxima aula e não deixem de acompanhar as aulas pela TV. Um beijo, tchau! Vem aí, Educação Física. Olá, alunos da Rede Municipal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Educação Física? Eu sou o professor Rodrigo, hoje tenho aqui comigo o professor Cláudio e o professor Denis. Na aula de hoje, nós vamos experimentar, criar e nos divertir com os mais variados jogos da cultura popular. E para realizar esses jogos, poder estar brincando, se divertindo, nós vamos usar tampinhas. pode ser qualquer tipo de tampinha que você tenha na sua casa. A gente vai ensinar como montar os jogos, as regrinhas e como vocês vão fazer. Vocês sabiam que lá na pré-história, na época dos homens das cavernas, já tinham relatos das paredes das cavernas, lá as pinturas rupestres. Vocês já aprenderam com a professora de artes o que é pintura rupestre. Tinham os mais variados tipos de jogos nas cavernas do mundo inteiro. O jogo, pessoal, é uma atividade em que as regras dele é flexível. O que é isso, professor, flexível? São regrinhas que eu posso mudar, eu posso combinar com os meus colegas, mas sempre antes do início do jogo, para que todos estejam de acordo com que a gente possa jogar. Alguns historiadores fizeram uma pesquisa, um estudo, e descobriram que alguns séculos atrás, as pessoas criavam seus jogos e as suas brincadeiras com os materiais que eles tinham naquela época. Então, um exemplo, a bola era criada de bexiga de animal e de couro. Bonecas eram criadas de palha de milho e de pano. Então, como estamos vivendo esse momento de isolamento social, estamos na nossa casa com a nossa família, não podemos estar indo para a escola, estamos estudando de casa, nós vamos utilizar as tampinhas ou algum outro material que possa substituir essa tampinha e materiais que a gente tenha à disposição na nossa casa. Então, vamos lá ao nosso primeiro jogo de hoje, ok? Olá, pessoal. Então, eu sou o professor Denis, da escola Lúcia Pachos, né? E a primeira atividade que a gente vai fazer agora com as tampinhas vai ser um futebol com tampinhas, tá? Então, você que está em casa, você pode jogar com o irmãozinho ou com o pai ou com a mãe, se tiver algum companheirinho para fazer, é bem fácil. Nós vamos utilizar apenas três tampinhas de garrafa e uma superfície plana. Pode ser no chão, desde que seja liso ou uma mesa. No nosso caso aqui, nós vamos usar a mesa. Então, vem para cá, eu vou ensinar para vocês o futebol com tampinhas. Existem outras variações de jogo, eu vou passar apenas uma. Professor Claudio, por gentileza. Então, a brincadeira é assim, vai colocar as três tampinhas na mesa ou na superfície plana, no chão e você vai ter direito a dez petelecos nas tampinhas sem repeti-las, sem repetir a tampinha. Tem que variar a tampinha aqui. Você vai dar até... No décimo peteleco, você tem que tentar fazer o gol. Como que vai ser o gol? Pode ficar nessa posição aqui. Professor Claudio, pode mostrar o gol lá. Isso. E aí você vai... No último peteleco, você vai tentar fazer o gol. Eu vou mostrar aqui. Você pode usar os dedos, um, né, muito forte, ou pode usar só empurrando assim, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos fazer de novo, sete, oito, nove. Cheguei no nove, não posso repetir essas duas, eu já bati, vou ter que usar essa aqui. Vou tentar fazer o gol no professor Claudio aqui. Vamos lá? Ó. Opa! Gol! Muito bem. Um a zero pra mim. Professor Claudio, agora na vez. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, não pode repetir, seis, sete, oito, nove. Muito bem, agora tem que fazer o gol. Muito bem, um a um professor Claudio. Então dessa forma, você pode pegar o amiguinho, né, o primo, o irmãozinho, o pai, a mãe e se divertir, né, com o futebol de tampinhas. Caso não tenha ninguém, você está sozinho, a mãe está fazendo alguma coisa, não pode te ajudar, você vai usar dois objetos pra fazer o, pra marcar o gol, né. No meu caso aqui, eu peguei duas caixas de fósforos vazia, né, não tem nada aqui, tá. Vou marcar o gol aqui e vou treinar pra quando for jogar com o meu amiguinho, já está bem legal. A mesma coisa, dez petelecos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, agora vamos ver se eu acerto? Dez, muito bem. Valeu pessoal, então essa foi a nossa primeira brincadeira aí, com tampinhas, espero que vocês gostem e façam em casa, valeu? Então pessoal, para o nosso segundo jogo de hoje, nós vamos estar precisando, vocês podem estar usando papelão, dois pedaços de papelão, vocês podem criar, nós vamos montar uma pista para fazer uma corrida, uma Fórmula 1 de tampinha. Vocês podem estar criando também essa pista, riscando no chão, lá da calçada da casa, com giz, com caco de tijolo, com um pedacinho de carvão. Quem tem lá, casa, um terreno, um quintal que tem terra, pode estar riscando com graveta e fazendo na terra. Quanto mais acidentado o terreno, fica mais divertida a brincadeira. Aqui eu vou ensinar vocês a fazer o tabuleiro no papelão. Vocês vão precisar de dois pedaços de papelão, vocês vão unir eles por trás com uma fita adesiva, ok? E agora aqui na frente, depois de unido, nós vamos desenhar a nossa pista. Então vamos lá. Vocês vão precisar de um lápis para fazer o esboço ou podem desenhar direto com uma canetinha. Eu vou usar direto a canetinha. E aqui, pessoal, está pronta a nossa pista. Ah, tem alguma medida para fazer, professor Rodrigo? Não, não tem medida. Você faz da medida que você quer a única coisa. Dependendo do número de pessoas que forem brincar a participar, você vai precisar estar fazendo uma pista maior. Ok? Agora eu vou pedir para o professor Cláudio e o professor Denis trazerem para nós aqui o autódromo de corrida que os professores de educação física construíram. Podem trazer, professores, fazendo um favor. Leve isso aqui lá para nós. Isso. Então, pessoal, nosso autódromo pronto. Nós desenhamos, nós pintamos, então você pode enfeitar lá como você quiser na sua casa. Aí nós colocamos alguns obstáculos para deixar essa brincadeira, esse jogo mais divertido. Então utilizamos um pedacinho de garrafa PET que ia ser colocado para reciclagem para fazer o nosso túnel. Você pode cortar ela assim como os professores cortaram ou usar a garrafa inteira, só tirando o gargalo e o fundo da garrafa para ter passagem para a tampinha. Um rolinho de papel higiênico ou papel guardanapo, vai colocar ele atravessado, vai amassar um pouquinho para fazer uma rampa e alguns palitos para que vocês possam estar fazendo uma tartaruguinha para estar dando uma dificuldade, uma animação a mais aí, uma emoção a mais na corrida. Se você não tem tampinha, pessoal, dessas de refrigerante, você pode estar usando um botão de roupa, o tamanho que for, vocês podem usar uma tampinha de detergente, pode usar uma tampinha lá de adoçante lá, ok? Então agora o professor Dênis e o professor Cláudio vão tirar aqui e fazer a disputa no paro ímpar, sempre com o paro ímpar para ver quem vai começar, quem ganhou lá, professor Dênis, então escolhe a tampinha. Professor Dênis é branca, professor Cláudio Vermelha. Antes de eles começarem, eu vou falar as regrinhas, pessoal. Então, o que eles combinaram antes de fazer esse jogo aqui? Lembra que eu expliquei no início da aula que o jogo, as regras são flexíveis, pode mudar, pode acrescentar regras, então eles combinaram que cada um vai dar três toques na tampinha, pode ser peteleco dessa forma ou pode ser empurrando como o professor Dênis já tinha mostrado no futebolzinho de mesa. Primeira regrinha. Segunda, se um deles, não importa de qual toque, se é no primeiro, segundo, terceiro, derrubar a tampinha para fora da linha branca que demarca o espaço da pista, precisa pegar a tampinha, retornar onde ela estava e passar a vez para o colega. Ok? Terceira regrinha, se a tampinha tombar, eles vão jogar com esta parte da tampinha para cima, então se ela tombar e ficar assim, o carrinho tombou na pista. Precisa pegar, voltar lá de onde estava e passar a vez. E a quarta regrinha que eles combinaram, que se a tampinha parar em cima da linha branca, não precisa passar a vez porque a linha faz parte da pista. Ok? Então agora eles vão iniciar a partida. Preparou lá? O professor Dênis já ganhou no paro ímpar e vai começar. Vai lá. Um, dois, três. Professor Cláudio, uma, duas, três. Vai lá, o professor Cláudio acabou ajudando ali o carro do professor Dênis. Uma, duas, três. O professor Dênis está na frente. Vamos lá, professor Cláudio, tem que chegar perto. Dois, já deu o terceiro. Um, dois, três. Joia. Vai lá, professor Cláudio. Um, dois, três. A tampinha branca está na frente. Está ganhando. Vai lá. Uma, duas, três. Vai passar pelo túnel o professor Dênis. Passou. Vamos lá, professor Cláudio. Eu tenho que alcançar ele. Um, dois, um, dois, três. Professor Dênis está chegando na rampa. Vamos lá, professor Cláudio. Em cima da linha está valendo. Isso. Saiu, volta lá onde estava no primeiro toque. Isso. Vai lá, professor Dênis. Passou a rampa. Vai lá, rampou. Ela desvirou. Desvirou, não para. dois, três. Vai lá, professor Cláudio. Uma, duas, três. Professor Dênis está na frente. Será que ele vai vencer essa corrida? Um, dois, três. Vai lá, professor Cláudio. Isso. Está alcançando. Está alcançando. Vai, professor Dênis. Vai ganhar a corrida. um, dois, três. Pam, 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 pam. Vitória do professor Dênis. Pessoal, se lá na casa de vocês, vocês estiverem sozinhos, vocês podem jogar também. Vocês mesmos vão comandar as tampinhas. Então, eu vou jogar sozinho agora para mostrar, escolhi a tampinha branca. Vou dar três toques na branca. Uma, duas, três. Agora vou com a vermelha. Uma, duas, três. E assim vai indo, pessoal, até vocês terminarem. o número de voltas. Aqui a gente deu uma volta só para vocês verem como joga por causa do tempo. Mas vocês podem escolher, entra dentro das regrinhas a escolha do número de voltas. Pode ser três, quatro, cinco, seis, dez voltas. E também depende do número de participantes. Está ok? Agora nós vamos para o nosso próximo jogo de hoje. Então, pessoal, para o nosso terceiro jogo de hoje nós vamos fazer uma batalha de tampinhas. A tampinha que vai precisar agora para essa atividade vai ser aquela tampinha lá do detergente de lavar louças lá da mãe, lá da avó. Vocês vão tirar só a tampinha. Então, duas tampinhas. Vamos precisar dois lápis ou caneta ou canetinha, mas não vamos escrever. É só para a gente poder fazer uma base aqui para as tampinhas. Dois barbantes. Não pode ser nem muito pequeno e nem muito grande. Um tamanho médio lá porque vocês vão estar enrolando o barbante na tampinha. Já, já vamos mostrar. e vão estar precisando para fazer a nossa arena de batalha ou uma tampa de caixa ou uma bacia velha da mãe, da avó lá ou uma tampa de pote. Então, eu trouxe essa tampa aqui, não tinha mais utilidade na minha casa e a gente vai estar usando como campo de batalha. Então, eu vou chamar o professor Cláudio e o professor Denis. Eles vão demonstrar e vou estar explicando como que vai funcionar essa atividade agora. Então, pessoal, vocês vão pegar a tampinha de detergente lá de lavar louças e um barbante. Vão enrolar o barbante, como os professores vão mostrar aqui, bem enroladinho na parte de baixo da tampinha lá. Eles estão enrolando lá, enrolou, enrolou, enrola bem firme, não pode ficar frouxo o barbante, pessoal, senão a tampinha não vai sair do lugar. Isso, lá os professores estão enrolando. Aí lá, enrola, 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 enrola. Aí! Agora, pessoal, vai posicionar a tampinha dentro do campo de batalha e o lápis vai colocar dentro da tampinha. Pode ser com a ponta ou com o fundo. Por quê? Para poder a tampinha ficar em pé. Dica que o professor Rodrigo dá, não faz força para baixo com o lápis, porque senão a tampinha não sai do lugar. Então, uma mão segurando o lápis e a outra tampinha. Nós estamos em três professores, então aqui eu vou falar um, dois, três e já eles vão puxar o barbante e erguer o lápis. Se você está em casa brincando com alguém, só está você e mais uma pessoa, vocês vão combinar. Lembra que as regras são flexíveis? Então vai combinar uma reguinha. Os dois vão contar até três ao mesmo tempo e quando falarem já, puxa a tampinha o barbante e levanta o lápis. Vamos lá? Um, dois, três e já! Foi! Objetivo do jogo, pessoal. Primeiro, é fazer com que uma tampinha bata na outra, a tampinha que cair, ela perdeu. Segunda regrinha, se uma tampinha jogar a outra para fora do campo de batalha, ela também ganha ou o que mais pode acontecer? Uma tampinha ficar girando mais tempo do que a outra. Então, no caso, aqui é a tampinha azul do professor Dennis, então o professor Dennis venceu. Ok? Eles vão jogar mais uma vez aqui. Então agora eles vão enrolar o barbantinho lá bem devagarinho. Mostra bem para a câmera lá, professor, para as crianças em casa poderem ver bem como que vai enrolar esse barbante lá. Isso, faça o favor lá, professor Dennis. Joia! Isso, enrolou. Deixa uma pontinha sobrando, que é a pontinha que vocês vão usar para puxar. No começo, pessoal, vai ter um pouquinho de dificuldade, até nós tivermos, até conseguir coordenar bem o movimento, mas depois fica bem legal. Colocou o lápis dentro lá, lembra, não pode forçar o lápis, é só para deixar a tampinha em pé. Mão no lápis, mão no barbante, um, dois, três e já! Foi! Joia! Professor Dennis saiu fora do campo de batalha, a tampinha dele, professor Cláudio ganhou. Mas professor Rodrigo, eu estou sozinho em casa, sozinho no sentido do que a mãe está trabalhando em casa, fazendo as coisinhas dela, o pai não tem com quem jogar. Você pode jogar sozinho. Então o professor Dennis vai demonstrar aqui, ele vai enrolar lá o barbante na tampinha. Você pode colocar algumas tampinhas, alguns objetos, quem tem aqueles brinquedinhos de Lego em casa lá, dá para colocar espalhado. Como que vai funcionar agora? Ele vai girar lá a tampinha dele, o peão dele, o objetivo é fazer com que ela bata em algum dos objetos que estão no tabuleiro e desloque ele, mexa eles. Um, dois, três e... Já! Lá, ó! Já bateu em um, ficou girando no meio lá. Bateu em um só. Quanto mais forte vocês puxarem o barbante, com mais força vai girar. Só toma cuidado de puxar ao mesmo tempo que levanta o lápis, porque senão o que pode acontecer? Pode ficar a tampinha parada no lugar ou a tampinha pular para trás. Ok? Então, essa foi mais uma atividade e a batalha de tampinhas. Vamos lá, pessoal. Então aqui, a nossa quarta atividade, utilizando tampinhas. Como que é o nome dessa atividade? Esse aqui é o rocker em mesa. O que a gente utilizou? Uma mesa agora, né? Plana, lisa. Colocamos aqui os papelões aqui para segurar a tampinha que a gente vai utilizar. E esses espaços aqui vão ser o gol. Certo? Como que a gente vai... O que a gente vai utilizar de tampinha? Para rebater, nós podemos utilizar seis tampinhas, né? Unindo elas aí com durex de três em três. Esse aqui pode ser o artefato que a gente vai rebater. Se caso você tiver em casa uma tampinha de amaciante e uma tampinha maior, também dá, fica até mais bacana. Ó, você pode utilizar para rebater também. É... Eu vou chamar aqui os professores, né? Cláudio e Rodrigo para demonstrar como que vai funcionar o jogo, tá? Escolham as tampinhas. A nossa bola, entre aspas, vai ser... Nosso disco vai ser uma tampinha maior. Eles vão tentar jogar esse disco maior dentro do gol do outro. É bem simples, bem fácil de fazer e bem divertido. Um, dois, três. Pode começar. Isso. Olha que legal. Não tem limitação... Opa, destruindo aqui, ó. O nosso campo, mas não tem problema. Não tem limitação de batidas, tá? Pode usar bater à vontade. Isso. Quando sai assim, começa de novo o jogo. Segurar aqui, ó. Opa, gol do professor Claudio. Muito bom. Continua, continua lá. Vamos lá. O professor Rodrigo vai tentar empatar. Opa. Isso. Uh. Não, não. Não foi gol. Não passou. Segura. Bora, professor Rodrigo. Vamos empatar esse jogo. Opa. Defendeu. O professor Claudio está com tudo, hein? Vai lá. Muito bem. Isso aí, professor Claudio. Vamos lá, professor Rodrigo. Muito bem. Quase. Aê. 2x0. Tá bom, gente. Então é um jogo bem divertido. Se deixar, eles vão ficar jogando até amanhã aqui, tá? Obrigado. Desenvolve bastante velocidade de reação, né? Para vocês que vão fazer um esporte, por exemplo, tênis, tênis de mesa. Já começa a aprender a rebater. Então é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do nosso rocker de mesa. Valeu? Bom, pessoal. Então, para a nossa próxima atividade, né? Utilizando as tampinhas, o material que a gente está fazendo aqui. Nós vamos fazer a próxima atividade que se chama-se futsal de tampinhas, tá? O que a gente vai precisar para fazer o futsal de tampinhas? Oito tampinhas, né? De garrafa PET, sendo quatro de uma cor, né? As quatro de uma cor e quatro de outra cor diferente. Aqui no caso, nós temos vermelha e verde. Vamos precisar também de duas caixas de fósforo. E, para ser a bola do jogo, nós vamos utilizar um botão de camisa lá, de roupa, né? Tá bom? Então, vou chamar de novo os professores para demonstrar como que vai funcionar. Eles vão posicionar, né? O professor Rodrigo, time verde, vai posicionar as suas tampinhas. O professor Cláudio, posicionando as suas tampinhas. As caixinhas serão os goleiros aqui, ó. Tá? Fica à vontade aí. Para começar a atividade, existe a regra daquele que eu conheço como o rei da pedrinha. Coloca a mão para trás, né? Se o professor Rodrigo acertar onde está a tampinha, ele começa. Se ele errar, o professor Cláudio começa. Muito bem. Acertou. Então, o professor Rodrigo começa o jogo. As regras. Cada jogador poderá dar três petelecos, né? Nos seus jogadores, tentando conduzir a bola, que é o botão aqui, próximo do gol adversário. Tá? Se, eventualmente, uma tampinha sair fora do campo, retorna aqui, é cobrado o lateral, né? Entre aspas, do time que saiu, né? Do time que tem a posse de bola. Vamos começar, então. Três petelecos tentando conduzir o botão para fazer o gol. Quando estiver em posição de... para chutar, tem que avisar, ó. Vou chutar no gol ali para o professor posicionar melhor o seu goleiro, né? De repente, está aqui numa posição para chutar, ele vai avisar posicionamento do goleiro aqui. Vamos lá? Então, o professor Rodrigo começa. Apita o árbitro. O professor Rodrigo com a bola, duas batidas, vai chutar. O goleiro já se posicionou. Opa! Não foi gol, né? A vez do professor Claudio. Três petelecos. Um. Muito bem. Vai lá, professor Claudio avançando. Dois. É o último tiro. Vai chutar. Opa! Não deu. Vai lá. O professor Rodrigo na bola. 1, 2, vai para o gol, hein? O professor Claudio já se posicionou. Opa! O goleiro defendeu. Muito bem. Continua o jogo. Vamos lá, professor Claudio. 1, muito bem. 2, e agora? 3, professor Rodrigo. 1, opa! Continua. 2, 3. Muito bom. O professor Claudio na bola. Está avançando. O movimento. Vai chutar já no segundo, hein? Opa! Só foi o jogador. Muito bem. Professor Rodrigo, mais uma vez. Três petelecos na tampinha. Um já foi. Professor Rodrigo avançando. Dois. E agora? 3. Muito bem, professor Claudio. 1, 2, 3. Continua, professor Rodrigo. Avançou. Está na posição boa, hein? A posição é legal. 2, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Não foi dessa vez, para o goleiro defender. Vamos embora. Está emocionante o jogo, gente. Vamos lá, professor Claudio avançando. Muito bem. 2, 3, e agora? Deu 3? Deu 3. Então vamos lá, professor Rodrigo. 1, muito bem, 2, prepara o professor Rodrigo. 3, professor Claudio na bola. Opa, está em posição boa, hein? 2, vai bater, vai bater o professor Claudio. Olha o gol, será que veio o gol? Não foi dessa vez. Muito bem. 1, 2, vai para o gol, vai para o gol. Preparou, bateu, não foi dessa vez. Está bom, pessoal. Senão a gente vai ficar mais uma vez aqui jogando, os professores não querem parar. Obrigado, espero que tenham gostado. Esse jogo aqui você pode convidar o amiguinho, o pai, a mãe para jogar também e se divertir à vontade. Valeu? Obrigado, gente. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foram jogos e brincadeiras o nosso conteúdo utilizando material alternativo, no caso, as tampinhas. A gente usou também papelão, caixa de fósforo, coisas que você pode ter em casa, pode também fazer e se divertir bastante. Eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Rodrigo, deu uma força aqui para a gente, deu essa aula bacana para a gente. Professor Claudio, também, participou dessa aula. Muito obrigado, professor Claudio, professor Rodrigo. Eu sou o professor Dênis, mais uma vez, agradecendo, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aí, literatura. Coisas de Sofia, de Alessandra Perincelli Bussous. Sofia entrou no carro emburrada, pois apesar de o sol denunciar que já eram quase onze horas, tinha acabado de acordar. Mas foi só o carro estacionar na frente da casa cor de rosa, cor de rosa com tijolinhos à vista, que as coisas começaram a mudar. Vovanda e Vosica vieram alegres abrir o portão, mas ela espichou os olhos compridos para dentro da casa e saiu em disparada. Driblou os avós, quase tropeçou no cachorrinho Birby e por pouco não se esborrachou na vidraça da casa. Já lá dentro, só se ouvia um risinho abafado com as mãos na boca, depois de tanta atrapalhada. A menina, porém, não se intimidou. Levantou as sobrancelhas, colocou a mão na cintura e arrematou em voz alta. Tinha certeza que ela estava aqui. Do quintal, Vovanda foi falando, duas Sofias juntas, hoje o dia promete. As duas Sofias eram de fato muito amigas e companheiras. Apesar da diferença de idade, a mais nova tinha nove anos, enquanto a mais velha, noventa e quatro. Isso mesmo, nove e noventa e quatro. Quando alguém perguntava, elas diziam que era só o quatro, só o quatro era a mais na idade das duas. A Sofia pequena era para se chamar Bianca. Todas as lembranças do chá de bebê tinham esse nome. No entanto, nas vésperas de nascer, mamãe e papai mudaram de ideia e resolveram homenagear a Bisa. É, além do mais, Sofia significava sabedoria. O nome original da Bisa, quando morava na Polônia, era Zofia. Zofia. Mas, ao se mudar para o Brasil, em 1949, já virou Sofia, que era mais fácil para os brasileiros pronunciarem. ela veio para o Brasil com o seu marido Estefan e a sua filha Maria depois da Segunda Guerra Mundial. Como era a filha mais velha da família, quando os alemães invadiram a Polônia, foi capturada. Sim, capturada. E eles obrigaram a Bisa a ir para a Alemanha trabalhar. Depois desse episódio, ela nunca mais viu os pais, os irmãos, os avós, os tios, os primos ou qualquer outro parente. Vários foram mortos pelos nazistas e russos. E os que sobreviveram como ela? Depois da guerra, eles foram buscar abrigo e refúgio em outros países. Foi na Alemanha que a Bisa Sofia conheceu o Biso Estevan. Ele também era polonês e estava lá como preso de guerra. Eles se casaram na própria Alemanha, onde tiveram a primeira filha, Maria. Com o fim da guerra, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes e, numa dessas levas, eles vieram para cá e se estabeleceram em Ponta Grossa, no Paraná. Isso mesmo, gente, aqui na nossa cidade. O Biso dizia que escolheu o Brasil porque aqui não tinha guerras. o casal ainda teve a filha Wanda, vó de Sofia e também Estevan no Brasil. Sofia não conheceu o Biso Estevan. Quando eles chegaram ao Brasil, fugindo dos horrores da guerra, ele conseguiu trabalho numa pedreira. Mas ele morreu num acidente cinco anos depois, no dia 4 de agosto de 1954, enquanto colocava dinamite nas pedras. Olha que legal! Tem um QR Code aqui. Ele é esse código aqui, que você pode utilizar o seu celular e entrar numa página com o leitor, numa página virtual, numa página da internet. Vamos ver o que tem aqui? Olha! Aqui tem o casamento na Alemanha. Gente, no final da Segunda Guerra Mundial. Olha a Bisa vestida de noiva! Que legal! Que legal! O Biso partiu com 29 anos, deixando a Bisa com duas crianças pequenas e grávida do terceiro filho e mal falando português. E as dificuldades, no entanto, não comprometeram a alegria de viver da Bisa. Ela adora se arrumar, está sempre cheirosa, com as unhas pintadas, alegre e esbanjando otimismo. A Bisa faz palavras cruzadas todos os dias e adora jogar cartas com Sofia. Vamos ver o que tem agora no segundo QR Code? É o visto de migração para o Brasil da Bisa. que legal, são documentos muito importantes e também contam a história da Bisa. Muito legal! Naquela manhã, as Sofias decidiram que iriam fazer o almoço da família. O prato era unânime entre todos da casa. Pirogue de batatinha com carne moída. humm que delícia! O pirogue é um prato típico da Polônia. São pequenos pastéis cozidos e cheio de recheio. No entanto, é uma adaptação bem brasileira porque a família inteira gosta. A Bisa ditava os ingredientes e a Sofia os preparava. E a avó Wanda é quem amassava o pirogue. Já que nenhuma das Sofias tinha força suficiente nas mãos. A mãe de Sofia abria a massa com o rolo. A Bisa pressionava o recheio e fechava os pastéis com um copo na borda da massa para fazer o formato redondo. A pequena Sofia ia imitando-a no canto da mesa e entre um pirogue e outro comia um pouco de recheio. A Sofia não coma o recheio porque pode faltar para os pirogues alertou a vovó Wanda. A Bisa no entanto saiu indefesa. Pode comer sim. Como eu sei que ela gosta já fiz recheio a mais. vó Wanda sorriu e balançou a cabeça lembrando-se de que quando era criança a Bisa jamais permitiria essa infração. Já as Sofias só trocaram piscadelas. O almoço foi um sucesso. Todos rasparam o prato e lamberam os beiços. Enquanto os adultos arrumavam a cozinha a Sofia e a Bisa decidiram jogar cartas. E o jogo naquele dia seria o 21. Entre as cartas da mão e da mesa elas precisavam formar 21 pontos. Sofia começou a jogar baixando a carta 3 que somada com as cartas 8 e 10 que estavam na mesa chegavam aos 21 pontos. A Bisa baixou a carta 9 e ficou bem inquieta. Sofia como de costume ergueu as sobrancelhas começou a movimentar os dedos das mãos e disparou mas Bisa o seu 9 com o 10 e o 2 que estão na mesa eles formam 21 é verdade disse a Bisa distraída eu não tinha prestado atenção no 2 ainda bem que você está esperta Sofia no final do jogo elas nem contaram as cartas para ver quem venceu o que interessava para as duas era jogar nem bem guardaram o baralho e Sofia propôs a brincadeira de mímica tudo bem Sofia mas depois dessa brincadeira eu preciso ir para casa para descansar a bisneta concordou pois sabia que apesar da boa disposição a Bisa já tinha mais de 90 anos Sofia mais uma vez começou a brincadeira de quatro no chão ela correu até a cozinha ficou de joelhos do lado da mesa com cara de pidoncha foi aí que a Bisa respondeu essa é muito fácil disse a Bisa você está imitando o Birby pedindo comida enquanto a gente almoça e Sofia concordou é Bisa a senhora é muito boa nessa brincadeira de repente Sofia olhou para Bisa e percebeu algo estranho ela se levantou do sofá bem devagarinho colocou a mão nas costas começou a se movimentar com dificuldade olhou para Sofia e continuou com a mão nas costas e bem arcada a expressão no rosto da Bisa era de dificuldade a bisneta então imediatamente percebeu que havia algo errado porque apesar da idade a Bisa se movimentava muito bem e então começou a gritar chamando todos da casa mãe vó pai corram aqui a Bisa está passando mal insistia desesperada em poucos segundos todos estavam reunidos ao redor da Bisa tentando entender o que acontecia foi então que a Bisa endireitou as costas e caiu na gargalhada ué eu estava imitando uma velhinha Sofia não acredito que a senhora me trolou disparou a pequena Sofia todos também começaram a rir e a avó Wanda anunciou eu não falei que com duas Sofias juntas o dia prometia e pirilim pim essa história chegou ao fim chegamos ao final de mais um programa de aulas vem aprender pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude para assistir novamente este programa basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no Youtube leia muito mande os vídeos da sua leitura nosso número você já conhece é o 91658345 obrigada pela sua companhia e até o próximo programa tchau amigas 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 Luiz estudo na escola doutor carlice b de macedo eu quero mandar um beijo para minha professora adriana e um abraço e para todas as pessoas da minha sala e um super beijo tchau vai um dois três voou foguetinho voou